Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos do canal NerdWik e hoje faremos a apresentação do jogo FIFA 2017. Recebemos para análise a versão de Xbox One e antes de tudo gostaria de pedir desculpas pela qualidade de imagem. Nós não temos uma placa de captura, então realizamos as imagens dos vídeos com a captura pelo próprio sistema fornecido pelo Xbox One. Essa será uma análise de desempenho do jogo e suas funcionalidades e a gameplay mais detalhada vocês podem acompanhar aqui pelo site também. Bom, o jogo foi lançado em 27 de setembro de 2016 para Playstation 4, PC, Xbox One e as gerações anteriores de videogame como Xbox 360 e Playstation 3. O jogo veio apresentar novos recursos ao FIFA, ao que estamos acostumados com ele. Na verdade eu acompanho os jogos do FIFA desde a época do Mega Drive e um dos meus preferidos na época era o FIFA 98. Desde 2014 eu tenho todos os FIFA para o Xbox One e me senti muito feliz com a versão anterior, com o FIFA 2016 com a inclusão do futebol feminino, até então uma novidade. E o FIFA 2017 apresenta várias novidades. Além de manter as suas funções inclusas nos jogos anteriores carreira como técnico, como jogador próprio e tudo mais ele apresenta novas funções como a modalidade A Jornada onde você joga e tem uma história sobre Alex Hunter um personagem que você vem desde criança desempenhando e melhorando para entrar na liga profissional. O FIFA 2017 conseguiu manter as melhores qualidades que eles já tiveram nos versões anteriores e acrescentou novos recursos. Manteve, por exemplo, a liga feminina a carreira onde você pode ser um técnico de um time ou um jogador na qual você habilita novos recursos e pode fazer seus passes, vendas e tudo mais e acrescentou esse A Jornada. Na Jornada nós somos um Alex Hunter como disse um jovem que desde cedo vem treinando e jogando futebol para entrar na liga profissional. O interessante disso é que além de ótimas CGs e uma história envolvente tem uma boa lição ali por trás onde suas decisões são muito importantes e afetam pouco ali como a história irá ocorrer. Não que se eu tomar uma decisão tal coisa não vai acontecer sim as falas a seguir serão modificadas e tudo mais mas o jogo será fluido no momento. Bom, com relação a jogabilidade pelo menos os meias mais abertos para aquele outro jogador tem uma transformação ali como os jogadores interagem com o campo as vezes você sai correndo e se você topar de frente com o jogador você vai cair, você vai se machucar não é que se não, você passava por ele dava a volta e tudo bem aqui não há um desafio mesmo bolas altas bolas altas bolas baixas pedaladas dribles ficou mais interessante você fazer e deixou o jogo muito mais bonito antes antes você chutava praticamente fazia gol agora muitas vezes você segura um pouco além o botão como já acontecia de mandar bola alta e tudo mais você erra facilmente os gols você tenta chegar ali chega perto e faz mas o goleiro está inteligente como eu disse e você erra muito não que isso seja ruim pelo contrário achei que o jogo ficou mais realista e com certeza além da jogabilidade que modificou um pouco e a forma como você se posiciona no campo uma inovação fantástica foi a mudança de engine do jogo até o FIFA 2016 eles estavam utilizando uma engine chamada Ignite que foi anunciada em 2013 para esta última versão eles resolveram usar o motor gráfico o Frostbite Engine que já é utilizado no recente Battlefield 1 nos jogos Star Wars no último Star Wars em Need for Speed Planet vs. Zombie Guardian Warframe e bom entre outros jogos essa mudança de engine fez com que o gráfico ficasse muito mais realista tem uma diferença ali na na forma como você enxerga pois as vezes temos um jogo com um gráfico lindo por isso a jogabilidade não é tão boa aqui nós vemos os dois funcionando ao mesmo tempo uma ótima jogabilidade e um gráfico fantástico bom para quem acompanha Battlefield 1 e Star Wars você vê como ele é bonito e nisso a EA resolveu tomar essa decisão de unificar os seus jogos numa única engine gráfico que facilita a criação de novos jogos a curto prazo e dá muito mais detalhes ao jogo exemplo com a imagem que acabou de passar durante o jogo em chuva você vê a água espirrando e tudo mais e o chute você vê a grama levantando e os pedaços de terra nos replays você vê a expressão física da pessoa o cansaço o suor os detalhes estão perfeitos graficamente o jogo ficou lindo mas não é apenas o gráfico que importa em um jogo nenhum jogo apenas com gráfico é bom o todo do jogo ficou maravilhoso tanto a questão de detalhes quanto do modo a jornada a história em si ficou perfeita você é um rapaz que está desde criança tentando entrar na liga profissional e ali você aprende que nem tudo são flores nem todas as pessoas são honestas a história a lição que eles passam para você é muito boa você tem que saber com quem você lida como cuidar da fama não menosprezar os outros dar atenção aos pequenos detalhes e acompanhar e acompanhar sempre seus amigos e ser humilde e não só esses detalhes foram importantes no jogo mas como afinal de cada jogada você vai ter um treino você vai treinar bolas altas passe chutes a gols dribles para poder melhorar o seu personagem você vê como funciona uma liga como funciona um clube você receber as orientações do professor do técnico você ter uma orientação e conseguir desempenhar suas funções como jogador a história é muito envolvente o jogo é muito bom e as outras funções dos jogos estão boas o futebol feminino está muito bacana você ser um técnico do time achei muito interessante você tomar as decisões e ver aonde vai posicionar seu time um modo time de time onde você testa as habilidades de montar o elenco e desafiar seus parceiros o jogo tem um ou outro probleminha um bug ou outro mas acontece isso em todos os jogos para quem gosta de um bom futebol FIFA sempre foi FIFA bom essas são nossas considerações gerais sobre o jogo acompanha quem me play aqui no youtube e deixe suas perguntas seus comentários sobre o que vocês acham do jogo acompanhe a análise textual no nosso site www.nerdwick.com.br onde terão todas as informações sobre o jogo até mais